esses três aspectos do pecado quando Eva ela viu que era bom para comer ou seja bom para comer, de agradável aspecto ou seja, era bom para ver e também ia me abrir a minha consciência, ia me dar poder então nós temos esses três aspectos do pecado, lá na tentação de Cristo você vai ter a mesma coisa Satanás convida Jesus a transformar pedra em um pão, comer mostra todos os reinos do mundo e diz que vai dar a ele ou seja, ele mostra, ou seja, é ver e por final faz um desafio a Jesus para instigar a soberba dele, vai lá e prova que você é o filho de Deus então nós temos essas três características do pecado depois eu tenho aqui porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai mas do mundo 1 João 2 é o versículo 16 então nós temos aí esses três aspectos do pecado a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida fica bem claro aí esses aspectos importantes do pecado e aí nós vamos entrar direto por que que o homem opta pelo pecado nós temos uma opção clara pelo pecado e há um primeiro um primeiro pecado que é gerado como mãe de todos os outros ou seja, a origem de todos os pecados é a filáucia com o pecado original o amor do homem por si mesmo experimentou uma desordem ele prefere gozar dos bens mutáveis a honrar o bem imutável que é Deus ou seja, a filáucia é um amor desordenado por si próprio então o padre Paulo gosta de falar para exemplificar essa questão da filáucia por exemplo a pessoa que é alcoólatra ela está destruindo a si mesmo mas ela está buscando a felicidade no fundo do copo ali é busca da felicidade ou seja há uma vontade um amor desordenado eu quero aliviar as minhas dores eu preciso fugir disso então esse aspecto dessa desordem ou quando você tem tratamento para fazer mas por amor a si próprio você não quer fazê-lo tem que tomar injeção é ruim? é ruim vai tomar injeção então você foge de uma situação de injeção como a criança a criança você leva vai tomar injeção ela vai fugir dessa dor foge da dor e busca o prazer foge da dor e busca o prazer então ela vai fugir dessa dor mas essa fuga da dor é um um amor desordenado por si mesmo porque essa ação de fugir da dor vai torná-la doente vai matar vai matá-la então nós temos esse aspecto muito importante aí do do pecado né que é essa a filáusia é um uma desordem um amor desordenado quando você tem esse amor desordenado todos os outros pecados eles nascem daí então esse amor desordenado por si próprio é que dá origem a todos os pecados